Recebe, vou me encerrar a pregação, aleluia, glória, venha comigo mais a fundo, aleluia. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta de Samaria, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água, que eu beba. E indo ela a trazer, ele chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dos carvacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos, depois morramos.